Boa noite mais uma vez. Agradeço a Antônio Martins o convite e quero parabenizar as outras palavras para colocar o trabalho no centro do debate, criar uma narrativa que seja contra-hegemônica, porque é impressionante como esse tema tem pouco espaço na mídia tradicional, mesmo no parlamento brasileiro, parece que há um certo consenso que, na verdade, reflete só uma posição no debate. Então, parabenizar as outras palavras, e sempre é uma satisfação, é um grande amigo, o Clemente, de participar junto com ele da atividade. Aqui, quero começar destacando, e também é superimportante nesse diagnóstico inicial, discutir o tema da questão da reforma trabalhista. Alguns até demeniam que não é uma reforma trabalhista, porque reforma sempre dá um certo sentido mais positivo, lenda da reforma agrária, da reforma educação, histórica e tal, que são reformas no sentido de melhorar a condição de vida das pessoas ou de abrir uma perspectiva de desenvolvimento do país. Aqui, no caso do trabalho, a gente pode dizer que talvez seja mais uma contra-reforma, claramente, que se coloca a partir dos anos 80, nos países centrais, e a partir dos anos 90, no caso brasileiro. Por que uma contra-reforma? Porque houve um movimento histórico dos trabalhadores de conquistando progressivamente direitos, proteções sociais, mas um processo que vai combinando com uma ideia de que é fundamental você ter uma preservação da condição de vida das pessoas. As pessoas não podem ser consideradas uma mercadoria, como qualquer outra. É um dos princípios fundantes, por exemplo, da OIT, de 1919. E também há o reconhecimento de que existe uma relação simétrica entre capital e trabalho. É muito forte, é um outro princípio fundante da própria OIT. Então, reconhecendo que, na lógica do mercado, a gente não pode colocar a vida das pessoas ao risco das oscilações das atividades econômicas. A vida das pessoas precisa ser preservada, a sua dignidade precisa ser assegurada. Além disso, também você foi construindo os direitos na perspectiva de distribuir melhor os resultados da riqueza produzida historicamente com os ganhos de produtividade que são extraordinários. no desenvolvimento da economia. Nos últimos 200 anos, ela se acelerou particularmente, continua se acelerando no período recente, e vou voltar a esse tema novamente. Em terceiro lugar, uma organização do trabalho também é uma organização da vida social. Vou dar só um exemplo para ilustrar. Quando se regula a jornada de trabalho, de oito horas, o descanso coincidindo no final de semana, não é só para preservar uma condição de vida saudável para o trabalhador, que é fundamental, é verdade. Mas também isso cria parâmetros de organização de toda a vida social. O funcionamento das escolas, das creches, do transporte, dos espaços de sociabilidade na família, entre os amigos, porque isso é fundamental para uma boa vida social, para uma vida social civilizada, organizada. Então, com isso, você vai construindo uma série de direitos que vão tirando, vamos chamar, uma certa liberdade dos empregadores de utilizar as pessoas humanas de acordo simplesmente com a conveniência do seu negócio. Tem que respeitar certos princípios, no sentido exatamente de preservar essa vida e também de pensar uma vida social mais organizada do ponto de vista social. Então, por isso que as reformas, o contra-reforma que estou dizendo aqui, ela significa um retrocesso muito grande na forma como elas foram implementadas nos anos 80, em diante dos países centrais, e nos anos 90, no caso brasileiro. É verdade que o Brasil nunca conseguiu ter um patamar de direitos e proteção sociais similares àquilo que foi conquistado pelos trabalhadores europeus ou no centro do capitalismo. Mas nós tivemos aqui também, a partir dos anos 40, um conjunto de direitos sociais que se expressaram primeiro na CLT e que foram, arduamente, foram direitos que na época tinham pouca efetividade, historicamente ainda teve efetividade, mas são referências de luta, inclusive para fazer com que esse direito seja efetivado na realidade brasileira. Que é uma luta até hoje. Boa parte dos direitos ainda escritos na CLT ainda não estão presentes no nosso cotidiano das relações de trabalho. Por exemplo, nós temos 12, 13 milhões de pessoas sem registro em carteira, que é um direito básico de acesso a isso. Temos ainda trabalho análogo escravo aparecendo na sociedade contemporânea. Então, mesmo a gente não tendo conquistado o conjunto de direitos mais consolidados, a partir dos anos 90, progressivamente, nós temos talvez cinco eixos, vou resumir em cinco eixos, ondas de mudanças legislativas na área do trabalho sempre desfavoráveis aos trabalhadores. E essa, vou voltar um pouquinho a ser ponto. Cinco ondas. A primeira onda acontece nos anos 90. Na segunda metade dos anos 90, o momento que nós vivemos, um período de crise do mercado de trabalho, desemprego se tornou um fenômeno de massa nos anos 90, e como resposta, vem a ideia da flexibilização dos direitos, da reformas trabalhistas, ou o que nós chamamos de contra-reformas trabalhistas. Depois, nos anos 2000, você tem movimentos contraditórios, mas na crise, depois de 15 e 16, você tem uma nova proposta de reforma trabalhista, que é a reforma trabalhista do Temer, em 2017, que ela altera mais de 200 dispositivos que regularam o trabalho, e vou já citar, e tem uma legislação especial de liberalização total da terceirização, nos 17. Agora, em 19 e 20, o governo Bolsonaro vem com novas ondas de reforma para aprofundar o mesmo sentido, já vou discutir aqui o conteúdo, em 19 e 20, com a chamada carteira verde e amarela. Uma relação do trabalho que o pagamento seja por hora e que nenhum direito seja assegurado ao trabalhador. O próprio Bolsonaro fala, o mercado de trabalho que ele imagina como ideal é aquele próximo da informalidade, ou seja, o trabalhador sem nenhum tipo de direito, sem um sujeito que está concorrendo no mercado. Essas ondas de reforma, elas podem ser resumidas em cinco pontos. O primeiro ponto das ondas de reforma são as chamadas novas formas de contratação do trabalho. Entre elas, se destacam, por um lado, os chamados contratos, aqui vou simplificar, os contratos atípicos, que não é um termo tão preciso, mas são os contratos fora daquele contrato padrão por tempo determinado, como é o contrato parcial, o contrato do prazo determinado, o contrato temporário, o contrato intermitente, todas essas novas formas de contratação. E essas novas formas de contratação sempre são justificadas com a tese de que elas são fundamentais para gerar novos postos de trabalho. Então, é a solução, apresentada de forma maquiavérica no momento de crise como por forma de incrementar o nível de emprego. E esses tipos de contratos, o que nós percebemos é o seguinte, não tem nenhuma justificativa histórica para dizer que eles são capazes de melhorar o emprego, o nível de emprego, no caso brasileiro. Não tem nenhuma justificativa. Pelo contrário, quando o emprego formal cresceu de forma mais intensa nos anos 2000, nenhuma das explicações para o crescimento do emprego, fortemente, a queda do desemprego, o aumento da formalização entre 2004 e 2014, de forma mais intensa, nenhuma explicação se deve à reforma trabalhista que os conservadores estão propondo. Até pelo contrário, posso afirmar. Como você ter direito faz diferença para a vida das pessoas, quando você melhora o mercado de trabalho, as pessoas pressionam para poder ter assegurado os seus direitos inscritos no marco legal. Então, isso foi um fator de estímulo à formalização e não ao contrário. Mas, nas formas de contratação, o segundo grande tema é o chamado terceirização. A liberalização da terceirização, que foi um outro tema que avançou aqui em outros lugares e aqui em 2017, você teve uma liberalização total da terceirização, permitindo que ela seja adotada em todos os tipos de atividades. Mas, no fundo, o que é a terceirização? É uma forma de gestão das empresas em poder gerir não só os seus empregados diretos, mas também a produção das suas empresas subcontratadas. Então, é uma estratégia de gestão dessas atividades e ela é extremamente complexa e tem crescido fortemente nesse período recente. E um terceiro elemento desse primeiro ponto sobre formas de contratação é o estímulo às relações disfarçadas de emprego, que vem a questão aqui da pejotização. No caso do jornalismo, aqui o freelance é um exemplo um pouco disso. Ou seja, de não ter nenhuma responsabilidade do empregador por quem ele contrata e o contrato não é mais um contrato de trabalho, é um contrato comercial. Então, esse é o primeiro eixo de mudança. Infelizmente, não dá para aprofundar cada um deles, senão não termina no tempo estimulado. O segundo grande tema de mudança, aqui, progressivamente vai se avançando nesse sentido, é o que nós chamamos de uma despadronização da organização da jornada de trabalho. Então, você tinha uma jornada mais ou menos regulada, trabalhando segunda a sexta, final de semana, para a grande maioria dos trabalhadores era o momento de descanso, de convívio com a família, e uma jornada padrão em torno de 40 a 44 horas semanais. Para as atividades que precisavam funcionar de forma ininterrupta, porque são fundamentais para a preservação da vida, por exemplo, na área de saúde ou mesmo na indústria do processo contínuo, você criou formas compensatórias, diminuindo a quantidade de horas trabalhadas exatamente para possibilitar que essas jornadas especiais não afetassem tanto a condição à saúde das pessoas como também não afetasse a sua sociabilidade, ou seja, a sua vida em sociedade. Mas esse tema aqui também vai se avançando. A reforma de 2017 introduziram 21 novas formas de flexibilização da jornada de trabalho. Por exemplo, a jornada 12 por 36, a jornada, o teletrabalho, que agora na pandemia ganhou relevância muito expressiva, a negociação nos intervalos entre as jornadas, o banco de horas, ou seja, acordos coletivos para você compensar ou organizar a jornada de acordo num espaço mais longo de tempo, numa semana, dependendo da atividade econômica, pode trabalhar mais horas, outra semana trabalhar menos horas, ou outras formas individuais de compensação da jornada. Todas as adaptações vão sendo feitas no sentido de ampliar a liberdade das empresas organizar a vida do trabalhador. E, obviamente, isso traz um prejuízo muito grande porque o trabalhador perde muito da sua perspectiva de se organizar na sua vida pessoal fora do trabalho. Porque, também, pelos próprios meios eletrônicos, ele é convocado em horas diferentes. e o terceiro elemento, desculpa, mas não dá para aprofundar muito mais isso, é a chamada, que nós chamamos o avanço da renumeração como pagamento não salarial, por verbas compensatórias. Ou seja, o pagamento em forma de bônus, dependendo de resultados alcançados pela empresa, pelo grupo que o trabalho faz parte e pelos resultados ou métodos igualmente cumpridos. E, no caso brasileiro, isso traduz muito no programa de participação do resultado. Não só, mas é o principal. Segundo, no avanço de pagamento de auxílios que não contam como salário e sobre isso não incindem cargos sociais, que até beneficiam mais os trabalhadores como o tico de alimentação, um exemplo, o palio de transporte e outros. Mas o que que é a lógica um pouco é do pagamento das empresas ser barateado por formas alternativas, porque participação dos resultados é contado como um bônus, não como salário. Como todos esses benefícios são considerados como verbas indenizatórias, como as diárias, como um bônus, uma série de outros, outras formas de remuneração. Mas isso tem um efeito negativo no longo prazo, porque isso afeta, pelo menos até o momento é assim, todas as fontes de financiamento da Seguridade Social, que é muito ligada à questão da folha de pagamento, o financiamento pela folha de pagamento. Então, essa é uma terceira dimensão. Uma quarta dimensão, que é muito presente em todos esses processos, é um ataque sistemático ao sindicato e às instituições públicas na área do trabalho. E aqui nós vamos percebendo fortemente, principalmente na reforma 2017, uma busca de estrangulamento financeiro dos sindicatos, de diminuição do seu papel dentro da sociedade, no sentido de tentar fragilizá-lo para não ser uma fonte de contestação, uma força de contestação às reformas em curso do programa em curso. Por que é fundamental você fragilizar o sindicato e instituições públicas? Porque elas são as que são capazes de estabelecer algum grau de regulação desse mercado em trabalho no sentido de proteção dos trabalhadores. Então, para a reforma poder se efetivar no seu objetivo, eu já vou falar disso mais à frente, é fundamental fragilizar essas instituições do mundo do trabalho. Por isso, não se estranha que um governo acabe com o Ministério do Trabalho depois de 60 anos de existência no caso brasileiro. E a quinta dimensão fundamental das reformas é a diminuição da proteção social aos assalariados. o que eu chamo de proteção social? São um conjunto de reformas, por exemplo, previdenciárias no seguro-desemprego, nos auxílios-saúde, todas no sentido de, sempre numa lógica fiscalista do Estado, de jogar, vamos chamar, uma condição de vida pior para os trabalhadores, porque, dizendo, não tem finanças públicas que dê conta de pagar essas aposentadorias, então, vamos tirando direitos e dificultando as pessoas a ter acesso a esses benefícios que são de proteção social e do assalariado quando ele não pode, especialmente quando ele não pode trabalhar ou quando não tem trabalho, que é o caso do seguro-desemprego. Então, são cinco elementos estruturantes, vão chamar, das reformas, que estão presentes no longo da história e que elas vão se aprofundando em cada momento, em cada uma dessas ondas. Como agora, na carteira que vai desamarela, você chega no cume desse processo, dizendo, é o contrato, é o pagamento por hora, ou seja, significa que não tem nenhum tipo de direito esses trabalhadores. É a volta aos séculos XIX. Nossa, falta cinco minutos e eu estou bem no começo. Então, agora, segundo ponto da minha intervenção, e vou ser muito rápido aqui, como é que isso é justificado? Eu já falei que do ponto de vista econômico, no caso brasileiro, estudos nossos mostram, pela REMIR, não tem nenhuma das promessas econômicas dos defensores da reforma se efetivou pós-reforma. Não foi capaz de criar emprego, não foi capaz de aumentar a competitividade. Se eu olhar o resultado da balança comercial pós-reforma, ela piorou, não melhorou. Se eu olhar o resultado da propensão para consumir dos trabalhadores pós-reforma, piorou, pela insegurança gerada com a reforma, pela precarização do trabalho gerado. A produtividade global também piorou, porque uma parte importante das pessoas, como não tem emprego e vai voltar a isso, teve que inserir em atividades que são de baixíssima produtividade. Nenhuma, então, das promessas econômicas se efetivou na reforma. Mas qual é o sentido, então, que essa reforma tem? O primeiro sentido, então, da reforma é buscar adaptar o padrão de regulação ao trabalho às características desse capitalismo financeirizado que o Benuso discutiu na sessão passada, com vocês, ou seja, num capitalismo globalizado em que as empresas, os grandes grupos econômicos têm liberdade de alocar seus investimentos e recursos onde tem maiores vantagens competitivas e isso serve numa pressão muito forte no sentido de adaptar a força do trabalho reduzindo os direitos e os custos, uma pressão muito forte, depois posso aprofundar um pouco mais no debate. mas se é justificado, se é modificativa que tem muito a ver, então, de criar esse padrão compatível com essa ideia de uma sociedade e de uma economia organizada pelo mercado. Essa que eu acho que é a questão fundamental aqui, e por isso tem que se desconstruir os direitos, desconstruir as instituições públicas, desconstruir as proteções sociais aos trabalhadores para adaptar a esse processo. Mesmo os setores conservadores sabem que a reforma não seria capaz de gerar os empregos prometidos, mas eles continuaram afirmando isso como uma estratégia de marketing num contexto de crise do emprego muito forte, não é à toa que todas as ondas de reforma coincidem com crise do emprego, é só olhar historicamente aqui e lá fora, mas é usado com marketing porque sabe que não é isso, mas cria um padrão de regulação do trabalho em que o trabalhador fica numa condição mais vulnerável e as empresas aumentam a sua liberdade de gerir a força de trabalho ou determinar as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. Mas depois tem uma outra justificativa para convencer um pouco a sociedade que aí vem, que está enunciada aqui inclusive nesse debate, que vem essa perspectiva neoliberal, a perspectiva de responsabilização dos indivíduos pela condição que eles se encontram no mercado de trabalho. E não é sem razão que avança a partir dos anos 90 duas palavras que até então não estavam no nosso vocabulário, empregabilidade e empreendedorismo. Então a ideia, são duas ideias, é o seguinte, se você não conseguiu se alocar direito no mercado de trabalho, se você está desempregado é porque você não se esforçou, não qualificou, porque você não é líder, porque você não é empreendedor, ou seja, a responsabilidade do indivíduo. Isso vem, eu acho, aí uma questão mais profunda, para mim, que é isso que é a questão central, vem a partir já da crise dos anos 70, aqui no caso a crise dos anos 80, quando fica claro do que o desenvolvimento capitalista na forma como ele está ocorrendo, ele é incapaz de gerar pós-trabalhos para todas as pessoas disponíveis para trabalhar. ele é incapaz, mas você criou nessa onda liberal, diferentemente, por exemplo, no passado, em que esses ganhos de produtividade de certa forma foram traduzidos uma parte em benefício do conjunto da sociedade, por meio da redução do trabalho, por meio da criação de emprego via implementação política dos serviços de saúde, educação, lazer, transporte, habitação, inclusive universal em boa parte dos países, foi aí que empregou muita gente no passado política, agora não, você criou um momento em que parece que nós vivemos uma sociedade da vingança do capital contra o trabalho, criou uma explicação em que você não tem redução da jornada do trabalho de forma sistemática, mesmo tendo nos setores mais desenvolvidos economicamente ganhos de produtividade extraordinária, você tem reduções pontuais da jornada do trabalho, você não tem distribuição melhor da produtividade gerada do ponto de vista da remuneração, a desigualdade aumentou fortemente, é só pegar seis brasileiros que têm um rendimento igual a 50% da população brasileira, segundo a UFAM, você criou uma sociedade muito mais igual, o Beluso no livro dele chama a atenção que no final dos anos 60, um trabalhador do chão da fábrica ganhava 30 vezes menos do que um diretor na empresa, no final da primeira década do século 21, essa diferença foi para 296 vezes, para 296 vezes, você criou então essa uma situação que nem vou colocar outro caso brasileiro antes da pandemia, já que nós temos que ver isso, 25% dos nossos doutores estavam desempregados, 40% dos chamados jovens estavam, eram considerados sobreeducados, ou seja, no caso do Brasil uma educação escolar muito maior do que a ocupação que ele estava exercendo fortemente. Então, o que que, aí vou concluindo, só para chamar a atenção, o seguinte, como você não foi capaz mais de criar emprego o suficiente, você criou uma narrativa e essa narrativa sob hegemonia do neoliberalismo criou uma condição de responsabilização dos indivíduos pela situação que se encontra dentro do mercado de trabalho, criou isso. obviamente, isso combinado com uma reorganização econômica, com a globalização, financiarização forte, que trouxeram uma condição ainda mais com as cadeias globais de valor, uma condição ainda mais desfavorável para os vendores da força de trabalho e da desarticulação da capacidade de ação coletiva desses trabalhadores. Como você não criou essa narrativa, você foi aprofundando as reformas como solução para os problemas e o que a gente percebe? Que ela não foi solução para nenhum dos problemas. Ah, se fala, hoje, as tecnologias mudaram substantivamente o trabalho. É verdade, a configuração da classe trabalhadora hoje não tem nada a ver com o passado. Também, e para terminar, não adianta a gente pensar que nós vamos reconstituir o que era aquele passado que eu fiz referência. Nós temos que pensar para frente. Só que todas as reformas que vieram até então sempre foram em prejuízo dos trabalhadores nos últimos anos, quase todas, essas ondas mais gerais de reforma foram em prejuízo dos trabalhadores. E como elas foram em prejuízo dos trabalhadores, isso não se justifica, vamos chamar, pela mudança da realidade econômica, não se justifica pela introdução das novas tecnologias, se justifica do ponto de vista político e ideológico por aquilo que foi hegemônico nesse período anterior. Então, o que a gente pode dizer? Vamos repensar a regulação do trabalho? Vamos, mas qual o critério fundamental? Como é que a gente garante proteção para o conjunto das pessoas que trabalham, independente da sua condição? Como é que a gente garante os direitos inscritos que são uma conquista civilizatória no sentido da preservação da vida das pessoas e de não jogar as pessoas em total precariedade? Como a gente rediscute quais são as ocupações que são consideradas úteis que nós precisamos gerar para ocupar as pessoas e não deixar as pessoas nessa condição total de segurança que precisam se virar e fazer qualquer coisa no mercado de trabalho? Como redistribuir o tempo de trabalho dados ganhos e produtividade? Acho que essa questão tem que ser recolocada novamente. Ou seja, estou dizendo o seguinte, não tem nenhum determinismo a flexibilidade do trabalho dentro das mudanças mesmo do padrão tecnológico existente. O padrão tecnológico como o Beluso bem classificou no Rativo de Capital foi muito mais uma procissão de desgraças do que uma condição mais favorável aos trabalhadores porque gerou uma situação de maior insegurança e precariedade. Mas isso não tem nenhuma justificativa econômica que seja capaz de explicar esse fenômeno. Isso tem a ver com uma justificativa meramente política e ideológica. como justificativa política e ideológica dá para pensar um futuro do trabalho que eu tema um pouco das sessões um futuro do trabalho em que o Estado seja a responsabilidade como o último empregador seja responsável de criar ocupações para todo mundo na dinâmica econômica ou fora dessa dinâmica econômica mas ocupações que podem até ser muito variadas para atender as necessidades que são fundamentais para a vida social mas elas todas têm que ser no sentido de preservação dos direitos e preservação da proteção social e para isso obviamente isso tem a ver com uma luta política e isso para isso inclusive na luta política o desafio inclusive de reorganizar as formas de ação coletiva dos trabalhadores para dar conta dessa realidade por isso eu termino dizendo não é nada não tem nenhum determinismo pelo contrário as relações são políticas e nós temos que nesse contexto ser capaz de defender a perspectiva do trabalho que está no centro da preocupação da estruturação da vida social combinado com rendas básicas do conjunto das pessoas no sentido de assegurar como Antônio falou a divindade das pessoas e a divindade passa pela preservação dos direitos passa por uma melhor distribuição da rendimento do trabalho passa por pensar uma sociedade mais organizada e civilizada e isso passa por você garantir que o trabalho continue sendo regulado e regular de forma universal e que os direitos sejam assegurados para o conjunto de todas as pessoas que contribuem para a construção da riqueza da nação obrigado e aí E aí